Pessoal, aqui é o muraldebulgarim.com Essa menina que vocês estão vendo aí na minha frente Ela é Lorena, filha de uma amiga nossa, Amália Que sempre está prometendo pedalar, mas até hoje não veio E Lorena a gente encontrou ali na New World Bike E de repente ela resolveu acompanhar a gente E é a primeira vez que ela anda na rua de bicicleta E já está aqui comentando pra gente Que já está sentindo as grandes emoções do pedal Porque inclusive nunca andou nesse pedacinho aqui do Rio Vermelho Com essa imagem linda da Bahia Que realmente de carro a gente não vem nunca, né? Só anda aqui de bicicleta ou a pé Então Lorena depois vai falar sobre o batizado dela Nos jabutis vagarosos Que é esse grupo nosso pequeno Às vezes duas, três pessoas, às vezes cinco E sai andando pela rua Quem quiser vai com a gente, é só acompanhar Muraldebulgarim.com Bikebook.com.br